Eu não sou água Pra me beberes quando tem sede Prefiro ser um copo de leite Parte da refeição matinal Leite Peito de mãe de amante me esquente Me beba com canela bem quente Remédio pra quando passar mal Prove da minha saliva Me use pra se lambuzar Me leve pra passear Esteja quando eu acordar Eu não sou água Pra me beberes quando tem sede Prefiro ser um copo de leite Parte da refeição matinal Leite Peito de mãe de amante me esquente Me beba com canela bem quente Remédio pra quando passar mal Me bote na sua comida Me use pra se alimentar Só não me faça esperar Que eu seco sem o seu olhar Eu não sou água Me beba com canela bem quente Eu não sou água E vem fazer do meu peito morada Da minha pele teu cobertor Devora minha boca na tua Mas não te esquece que o amor É flor É flor que deve ser cuidada Não quero fragmentos de amor Engole esse medo Engole esse medo e me escuta Eu não sou água Pra me beberes quando tem sede Prefiro ser um copo de leite Prefiro ser um copo de leite Parte da refeição matinal Leite Peito de mãe de amante me esquente Me beba com canela bem quente Remédio pra quando passar mal Me beba com canela Obrigado.